A máquina da sociedade organizada do jeito que está, precisa que uma fatia considerável das pessoas tenha que durante oito horas por dia fazer coisas que não gostam para que o mundo funcione. 25 anos eu fiquei carimbando cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia num banco. Até que um dia eu descobri que podia sair do banco. Pinar a pipa, carro de lata. Pular a cota, se lembra daquela época de pular a cota? Pescava, nadava. Deixei de pular e fiquei gorda. Existe uma tendência, principalmente hoje em dia para as crianças, é ocupar o tempo deles, o tempo inteiro. A criança com 4, 5 anos já aprende balé, inglês, sapateado. Tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que... Então a gente vai massacrando, toda a educação é um massacre. A liberdade é perigosa, o sonho é perigoso. A reinvenção daquilo que a gente vive é sempre uma desestabilização do status quo. Quando a gente fala de brincante, de brincadeira, a gente está falando de magia. Aí não cansa. A cultura popular é a identidade. É o que você é. Brincar, para mim, é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você está usando o seu fio de vida inteiro, você está brincando. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas. E a gente está vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá para continuar desse jeito. Com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é um eterno, mas fundo de poço tem mola. Brincar é urgente. Eu estou pela revolução que falta, que é a revolução da criança.